Antes de começarmos o Perguntas Duras, se liga só na promoção da Stake.com para esse UFC 306. Apostando em Shannon O'Malley ou Mirabe de Vale Chiville por vitória simples, você dobra as suas odds se acertar o vencedor e ele nocautear ou finalizar no quarto ou no quinto assalto, nos rounds de campeonato. Aquele mesmo esquema, R$50,00 aposta mínima, R$500,00 ganhos máximos, a Stake pede até 48 horas para depositar sua grana caso você vença a promoção e você precisa de ter um desses três documentos para retirar a grana. Ou passaporte em vigor, ou CNH em vigência, ou uma identidade emitida nos últimos 10 anos. Ah, também precisa estar registrado na plataforma com o código promocional sexto round tudo junto. Tem mais alguns detalhes que você confere no comentário fixado e na descrição, beleza? Vamos para as perguntas duras. Sejam muito bem-vindos para o Perguntas Duras, a revisão final dos eventos numerados do UFC. Vamos destrinchar as lutas mais aguardadas do filé mignon. E o Perguntas Duras vocês conhecem. Eu entrevisto aqui, a gente troca uma ideia sobre o card principal desse UFC 306 do próximo sábado em Las Vegas. O UFC Notch, na esfera, uma estrutura super diferente. Estamos com ele aqui, Gilbert Durinho, que lutou no último sábado. Teve uma atuação complexa com o Sean Brady. E a gente gravou uma entrevista, né? A gente vai linkar aqui do lado ou vai no ar depois. Que a gente debate tudo sobre a luta para você entender o ponto de vista do Durinho, que está no canal dele aqui do YouTube, inclusive. Durinho, vamos cair dentro aqui do UFC 306. E eu quero começar te perguntando. A gente já falou sobre essa luta. Brian Ortega e Diego Lopes. Na primeira vez que a gente conversou, chegamos à conclusão que o Brian Ortega é um desafio difícil na categoria. É meio inativo. Vem de uma boa vitória sobre o Yair Rodrigues, o Pantera. Mas já estava de olho em subir para o peso leve. Deu um passo atrás. Voltou para fazer uma luta desse card aí para a independência mexicana. E o que mudou de lá para cá? Só passou um tempo. Agora os dois estão com o campo completo. E o Diego Lopes teve aquela luta com o Dan Higge. Teve gente que viu o copo meio cheio. De que ele pegou um cara completamente diferente e venceu. E teve gente que viu o copo meio vazio. Perdeu um round. Foi balançado. Não palitou os dentes com o Dan Higge, que está mais atrás no ranking. Mudou alguma coisa para Brian Ortega e Diego Lopes? Quem leva na sua opinião? Cara, a luta dura demais. A gente já tinha falado isso. Daquela primeira luta a gente achava que ia ser uma luta bem dura para o Diego. Mas o Diego, cara, muita gente falou mal. Falou que o copo estava cheio demais ali. Que não lutou isso tudo com o Dan Higge. Mas, cara, pegar uma luta em cima da hora e trocar o oponente. E se você... Aquela luta foi pega em cima da hora. Porque o Conor McGregor saiu da luta. Aí colocaram o Poiton e o Diego Lopes contra o Brian Ortega. E a luta era até um 4-5. O Brian Ortega não conseguiu bater o peso. Rolou um catchweight. Até um 5-5. Daí ele aceitou o catchweight. Ele já estava no peso. Mesmo assim, o bicho foi... Aí que é mais bizarro. Porque quando você aceita o catchweight, a comissão já está no teu pé, Renato. Porque a gente está combinado para bater um 4-5. Você não vai bater um 4-5. Avisa antes. A gente chega num acordo. Tu toma uma multinha. Vamos no 5-5. Eu tenho que aceitar isso tudo. Mesmo ele já estando no peso. Porque se ele chegar e bater um 4-5, essa discrepante de 10 pounds, a comissão não deixa lutar. Então ele tem que aceitar. Assina um novo contrato e vai lutar. Chegou lá num 5-5. O cara bateu o peso. Encarado, tudo bem. O cara passa mal, sai da luta. 4 horas antes, ele pega outro cara e tem outra pesagem. Então ele tem que pesar de novo. 1-3, 1-5, ele fechou outro catchweight. Assina outro contrato e vai. Cara, para mim, isso aí é outro nível. Porque tu não se preparou nada para o cara. Você dá para dar tempo. Você está indo para a arena. Dá para tu olhar umas duas linhas do cara ali e saber mais ou menos o que fazer. Fazer uma estratégia de cabeça ali e ponto. Então, para mim, o copo está cheio. O Diego, com todas essas adversidades ali, continuou ganhando. O que importava naquele dia era a vitória. Não era vamos nocautear, vamos finalizar. Ele podia não ter lutado. Ele podia dizer não. Estou fora. Ia ganhar. E naquele momento ali, ele ganhava a bolsa tranquila dele. Mas lutou mesmo assim. E Dan Higgy não é nenhum cara que nego finaliza e nunca oteia. O Dan Higgy é duríssimo, tem uma mão pesada. Então, mudou muito a luta de você lutar com o Grappler, que também dá uma trocação boa, mas não tem uma mão tão pesada. Então, para mim, ainda está positivo. Eu acho só um desafio difícil. Eu vou estar na torcida do Diego. Eu quero ser até imparcial e torcer para o Diego. E quero que ele ganhe mesmo. Conheci o Diego. O moleque é nota mil. Eu acho um desafio duro, mas eu acho que o Brian Ortega... Nossa, é duríssimo. Não dá nem para falar nada assim. Tipo, o moleque é muito brabo. Jiu-jitsu por jiu-jitsu, difícil dizer quem é melhor. O Brian Ortega também é muito bem formado, faixa preta de alto nível. O boxe dele é muito bom. Ele é balançável. Ele engole algumas porradas, mas não cai. E é muito bom de boxe. Eu sempre lembro da luta dele com o zumbi coreano, em que o zumbi coreano sempre foi considerado um bom kickboxer. E ele engoliu o cara no volume. Depois contra o Frank Edgar, um pouco mais veterano também. Sei lá, cara. Tem muita gente hype, né? São três rounds. São três rounds. O hype leva as pessoas a acreditar. O Diego é muito grande para a categoria. O Diego é forte. Pega duríssimo. Pega duro também. O Brian Ortega é talvez um dos desafios mais difíceis dessa categoria. Mais difícil. E eu acho que vale contendo o número um ali. Caso de vitória do Diego. Porque o Brian Ortega só quis subir de categoria porque ele já tinha perdido o disputa de cinturão, porque ia ficar na filha, ia demorar muito. Por isso que ele quis subir e ele já era grande também. A única coisa que eu acho... O Brian Ortega já morria antes para bater peso. Agora que ele estava metendo uma carcaça para ir para os 70 quilos, meu irmão, vai morrer para bater o peso. O Diego vai bater o peso bem. O Diego vai bater no peso direto. Pega a luta em cima da hora. Lutou. Não está nem aí. Então, isso que eu acho que pode ser uma grande diferença ali. Mas são só três rounds. Então, eu, pela torcida e por ser um pouco imparcial, eu acho que o Diego leva numa guerra, mas eu acho que o Diego leva. Imparcial não. Parcial, né? Parcial, é. Parcial, né? Você parcial. Quero que o Diego ganhe, vou estar na torcida. E, meu irmão, escolho ele, mas é de torcida. Vamos falar o português? Vamos falar o português, claro. Tu acha que é uma luta pica. Tu não sabe se ele vai ganhar, mas você está rindo, entendeu? É isso que você está rindo. É isso, é isso. É que nem do Pantoja. Não tem como eu falar que acho que vai ser luta difícil, mas o Pantoja vai ganhar. É a mesma coisa. Vai ser luta brava e guerra, mas eu quero que o Diego ganhe e acho que ele vai ganhar. Vou estar no torcido para ele ganhar. O Pantoja vai lutar com quem, Durinho? Pelo amor de Deus. Até agora a gente não sabe. Você já sabe. Você já sabe. Não sei. Você não sabe? Se não é o Asakura e não é o Seudo, eu não sei. Quem é o Asakura? O japonês campeão do Rising, que ele assinou com o UFC. Eu estou achando que vai ser esse cara aí. É, é a única coisa que sobrou. Só que esse cara lutava de, já lutou de peso mústico, mas aí foi o peso galo. Ele vai descer. Esse cara é brabo. Esse cara é brabo. Eu lembro que vocês fizeram o vídeo dele lá, esse cara... Eu acho que vai ser esse cara aí. Vamos ver. É. É o que resta, né? Bom, Durinho, Alexa Grasso, Valentina Tchavchenko, a trilogia. A primeira, a Valentina estava a melhor, mas deu mole. A mexicana, bum, deu o bote na poeta. Você viu a marca que ficou na cara? Pegou na cara. Forte pra caramba. Porra, nossa senhora. Saiu branca a Valentina. Na segunda luta, um empate dividido. Teve aquela polêmica da joelhada, aquela regra de bruxo, lá da mão no chão, que já até mudou. E agora passou mais um tempo. É, de novo, né? O pessoal fala que eu falo muito de idade, de idade, de idade, mas é a realidade da natureza, né? A Valentina agora está com quase 37 anos. Mulher ainda tem a questão hormonal, que muda um pouco. A Alexa é um pouco mais jovem. Pois é, né? A Alexa é quase seis anos mais jovem. E aí? E a Alexa, de novo, tinha margem pra progressão, né? Eu achei que ela lutou melhor a segunda luta como um todo do que a primeira. Então, de repente, ela ainda está chegando ali no auge, evoluindo tecnicamente. A Valentina, não sei. E aí? Mas como é que você marcou a segunda luta delas? Rapaz, boa pergunta. Eu achei que a Valentina ganhou a segunda luta. Você achou que a Valentina ganhou, né? É. A Valentina ganhou. Cara, boa pergunta. Eu não lembro como eu marquei. Acho que foi... É, teve um lance que foi meio estranho, né? Foi roubado, eu achei. Pois é. Eu acho que eu concordei com isso na época. Eu acho que você falou também que a Valentina ganhou. Eu acho que a Valentina ganha, cara. Eu acho que a Alexa, sim, tem a velocidadezinha, tem o boxe, tem o jiu-jitsu. Mas eu acho que é a última chance da Valentina, sabe? Se ela perder, vai ficar complicado até. Na categoria ali, ela já bateu quase todo mundo. Vai ficar tipo o Brian Ortega. Vai ficar de lado. Porque a categoria vai ter que andar. Eu acho que ela sabe disso. E eu acho que é a última cartada dela, cara. Eu acho que ela tem que vir com tudo pra essa luta aí. E eu acho que ela vai vir com tudo. Ainda mais quando tem tuf, sabe? Quando a galera grava o tuf. Pô, daí você fica olhando o cara todo dia. Daí, mesmo respeitando, tem umas paradinhas, sabe? Eu acho que aquilo ali atiça tudo. Eu acho que a Valentina ganha numa luta dura também. Mas eu acho que ela ganhou a última luta. E eu acho que ela ganha essa luta aí. É, nessa eu vou nadar contra a Maré. Porque, assim, a última grande atuação da Valentina foi em 2001, né? Contra a Lauren Muff. Eu não acho que ela ganhou da Tayla Santos. Eu também acho que não. A Tayla ganhou essa luta aí. Eu tô com você. Alexa, graça a primeira luta, né? Ela tava bem, mas de tal. E o tempo foi passando. Demorou pra ter essa terceira luta por causa do tuf, exatamente, né? As gravações, passou quase um ano. Demorou e é isso. Eu acho que, nessa conjuntura, o Senado tá um pouco mais favorável pra Alexa Graça. Vamos ver. Vamos ver o que acontece. É uma luta... E olha só, qualquer uma que vencer tá enrascada, tá? Porque tem um corredor da morte no peso mosca feminino atrás. Fiorou Blanfield, Macy Barber, Namarrunas e Natália Silva, tá? Fiorou ali, meu irmão. Fiorou a morte, não é? Pois é. Pois é. Vem um corredor da morte atrás, então quem ganhar fica ligado. Ô, Durinho. Luta principal. Sean O'Malley versus Merabito e Vale Chivilha, o duelo dos opostos, né? Um wrestler baixo carrapato e um striker alto, um cara de mais de 1,80m que bate 61kg. Duas leituras. Sean O'Malley, rápido, apesar do corte de peso dele ser duro, ele é rápido pra caramba e se movimenta muito bem, né? O futebol... Que aí de luta é gigantesco, bom pra caralho. Se mexe, pô, tá sempre fora de posição, bate, sabe assim... É um striker exuberante, de fato. Então a primeira leitura é a seguinte. Se o Aljamã Sterling, que é o irmão mais velho do Merabito e Vale Chivilha, que é maior e mais forte, não conseguiu nada, não conseguiu chegar perto, pô, o O'Malley pegou, mirou, pei, caiu. O Merabito, que é menorzinho, dificilmente vai conseguir, né? Até porque o O'Malley é mais pesado, então, pra desgastar, botar pra baixo várias vezes. Essa é a primeira leitura, né? Pro O'Malley. E a segunda leitura pro de Vale Chivilha é que, pô, esse jogo, o bicho, não sai da tua cara. Ele tá sempre a um palmo de distância, 25 minutos, não cansa, ele consegue transformar ritmo, pressão, intensidade e arma, e é muito ruim, ele transforma a luta num concurso de fôlego, né? E é muito ruim lidar com esse tipo de cara carrapado, que você sabe que você vai cansar e ele não. Então, assim, será? Ele tentou 16 quedas com o José Aldo em 15 minutos. Converteu? Converteu nenhuma. Mas só de fazer isso, o Aldo não lutou, não teve luta e ele ganhou. Se ele fizer isso com o O'Malley, será que o O'Malley sustenta o Cardio por 15, 20? Ele não se frustra no meio do caminho? Qual dessas leituras você acha que vai prevalecer no sábado? Eu vou na primeira leitura, porque... E eu concordo com as duas leituras. Se o Merabe conseguir derrubar, vai ficar horrível pro Sean O'Malley. Se não conseguir derrubar, vai ficar horrível pro Merabe. E eu acho que, vou falar bem sincero aí, da idade mesmo. O José Aldo, de um tempo atrás, ia nocautear o Merabe, que ele ia defender a queda, ele tinha gasto pra caramba, ele ia meter a porrada no Merabe. O José Aldo, recém-chegado no UFC ali, naquela transição, quando bateu no Jerry Mendes, bota o Merabe ali, que, na minha opinião, o Jerry Mendes era até uma versão melhor, né? Que tinha um wrestling de altíssimo nível, mas também tinha um boxe bom e aguentava a pancada. E o José Aldo fez o que fez. Mas eu acho que o QI de luta do Sean O'Malley, e eu posso continuar numerando, o QI de luta, velocidade, precisão, potência, isso tudo vai fazer diferença, na minha opinião. Lembrando que, se o Merabe conseguir uma queda, conseguir realmente derrubar e controlar, acabou a luta. Que daí vai acabar a potência, empurra, 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 aquele jogo ali vai arrancar energia, energia por energia, ninguém se compara do Merabe, mas eu acho que o Merabe toma golpe pra caramba. Eu lembro da luta dele contra o Marlon Moraes, o Marlon Moraes fez ele dar uma balançada, o Serrudo também, mas balançou bem. E, pô, a precisão do Sean O'Malley não se compara. O Sean O'Malley se acertar ali, acabou. Ele é muito preciso, tem uma envengadura boa, a técnica dele é muito corretinha, assim, de bater muito certinho. Então, eu acho que o Sean O'Malley vai ganhar essa luta bem na sua primeira visão ali. Eu concordo com as duas visões. Também tem outro lado. Se o Merabe conseguir se livrar da mão, se desvencilhar e botar abaixo, acabou a luta pro Sean O'Malley. Mas eu acho que ele é um pouquinho lento em pé, cabeção gigantesco ali, é um alvo fácil de acertar. O bichão vai andar pra trás batendo, trocando de base, andando pra trás, finta, finta, congela ele, bate. Eu acho que o Sean O'Malley vai ganhar essa luta. O Serrudo disse que a gente treinava na mesma cidade, né? O Serrudo e o O'Malley treinam no Arizona, né? Até perto. Treinavam juntos, né? Treinavam juntos até na época que o Pantoja tava lá. O Pantoja ia no Serrudo e fazia sparring com o O'Malley lá, com o Serrudo lá e tudo. Depois de um tempo que separou. Virou o Memei Lab, o O'Malley tem a própria academia dele e o Serrudo tem a própria academia dele, mas no começo a galera treinava até junto lá. É, e assim, quando você tá na mesma cidade, é a mesma coisa que você aí na Kilgif com a American Top Team, né? Então se tem alguma coisa acontecendo no campo da American Top Team, o cara da tua categoria tu tá ligado, né? Sabe tudo. O Serrudo disse o seguinte, eu conheço três sparrings do O'Malley e disseram que ele trouxe restos pra esse campo e que ele não tá conseguindo nem parar as quedas nem levantar. Será que é caô do Serrudo? Que ele, tipo, o cara tá vindo com uma moral meio baixa porque não tá conseguindo levantar. Pode ser, mas... Mas como é que ele conseguiu na Dual de American Top Team? Ele conseguiu, né? Ele tava bem, né? Então vamos ver, mas... Rápido, né? Pode ser que seja de verdade sim, porque o Brandon Allen, até que teve essa briga aí contra o Marvin Vitória, você viu que os caras se pegaram no PFL. Eles estavam pra lutar, eles iam fazer um main event no Apex e daí rolou uma sauna que tinha uma galera da American Top Team, uma galera lá da academia, principalmente russo, e alguém comentou que o Marvin Vitória tinha machucado o ombro. só que essa sauna, o cara machucou de manhã, essa sauna foi de tarde e teve, se eu não me engano, foi o meu UFC de Miami que eu perdi pro Jack Magdalena à noite. À noite lá, quando os caras bateram de frente, o Marvin foi provocar, só que ele tinha machucado de manhã naquele dia. Quando ele foi provocar o Brandon, o Brandon falou, ah, meu irmão, tá com esse ombro todo zoado aí, acabou de machucar o ombro, que ele tem uma de brabo, os caras falaram que o Marvin Vitória regalou um olho, que ele não sabia o que falar, meu irmão, que no mesmo dia, no mesmo dia que ele machucou, a galera já tava sabendo, então... Aquele papinho de que treino, aquele papinho de que treino um comento é fanfic, né? Porque fofocaiada rola solta, né? É pior que mulher, meu irmão, os caras da MMA são piores que mulher, meu irmão. Bom, Durinho, fechando. Chano Miley, então, por nocaute. Chano Miley por nocaute, Diego Lopes por decisão e Valentina Tash também por decisão, eu acho que esses três ganham. Durinho, muito obrigado aqui por dar essa colher de chá, não percam a nossa entrevista que vai sair, não sei se já saiu ou ainda vai sair, mas estará no sexto round em algum momento. Muito obrigado aí, meu amigo, e seu canal, né? Vai, agora vai, você vai ter um tempinho pra voltar a fazer. O link pro canal Durinho vai tá aqui, é só clicar, se inscreva lá, Gilberto Durinho BR. Semana que vem, pelo menos, volta. Domingão a gente vai ter resumão, deixa eu ver se eu acertei aí as perguntas duras aí, eu vou tá falando lá. Domingo, de manhã a gente tem vídeo, semana que vem a gente vê aí qual vai ser a cena do meu próximo capítulo também aí, o que vai acontecer e é isso aí, mas obrigado Renatão, obrigado galera aí, tamo junto. E no canal Durinho também tem informações de bastidores, né? O Léo Dias do MMA, que chamam, que enchem o saco lá dele. Parabéns, ele dá com essa galera aqui do chat. Tem umas notícias... É, não é fofoca, eu tenho umas notícias de bastidores lá. Informação, informação. Informações, informações quentes. Valeu pessoal, um abraço.